Fala fechamento, onde eu tô aí hoje, hein? Hoje vim aqui conhecer a casa do meu fechamento, sempre foi Passadão, hoje o moleque tá famoso aí, sempre fez os cortes bonitos, tô aqui na casa do meu amigo, adivinha quem é? Adivinha quem é? Passadão desde o começo, quem adivinha quem é? Vamos ver, não sabe, né, fechamento? Então assiste aí, tamo chegando aí, tá maluco, olha esse trabalho, rapaziada, tá maluco, esse é pipa aqui, eu vou mostrar aí tudo, tamo aí na casa do fechamento aí, rapaziada, Anderson, aí ó, Robson é presente, veio mostrar nossa arte aí, uma gratificante, e aí Robson, tá achando aí? Pô Anderson, satisfação de vir aí nessa sua casa, tá fazendo malvadão aí, fechamento? Ao vivo, olha a bancada do mano, hein? Olha o biquinho de cola, aí rapaziada, pra quem não sabe como que faz os pipa bem feitinho, ó, tem que usar o biquinho, tá? Olha aqui o amarrado da vareta que ele fez, hein? E você não usa molde, Anderson? Explica aí pra gente aí. Não, é tudo feito na hora, mano, um por um. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mostra pra mim seus trabalhos aí, pra gente ver aí, esses trabalhos aí, deixa eu ver todos esses trabalhos aqui, meu Deus. Tem esse aqui, ó, vou começar aqui, ó, esse pipa tem um tempinho já, já participou até de algumas exposições já. Tá, maluco, deixa eu ver essas colagens, fechamento? Não, não, não é possível, fechamento. Como que faz essa colagem aí, fechamento? Então, 16 anos, mano, de muita dedicação pra chegar nesse resultado. Tá, maluco, olha aqui, rapaziada, olha a qualidade, tá maluco, essas pipas aqui eram só antigamente. Olha a bainha, rapaziada, olha a bainha da pipa. Bainha de 2 milímetros. Tá maluco, tá maluco. E aí? Olha o carimbo, rapaziada, deixa eu mostrar o carimbo aqui. Vou mostrar o carimbo aí, rapaziada. Quem precisar das pipas personalizadas, tá aqui, hein, ó, vai mostrar agora, hein. Olha essa folha do malvadão. Será que eu vou ganhar um desse, fechamento? Eu quero ganhar um desse, fechamento. Vamos ver. Aí, rapaziada, se inscreve no canal, manda um like aí pra ver se eu ganho um desse. Quem tiver precisando aí, ó, o Instagram será o passado. Beleza, rapaziada? Quem puder lá fortalecer aí nosso amigo Anderson. Olha os desenhos aqui que vai sair ainda, hein. Esse daí é o projeto desse próximo, gente. Olha os projetos, fechamento. Eu sou assim, viu, fechamento. Eu sou invadindo mesmo. Não, pode mostrar. Me convidando, vem um vadinho. Rapaziada, eu não acredito. Olha essa pipa, rapaziada. Ó o bicho vindo, moleque. Foi. Fala, fechamento. A maior moral foi esse pipa aqui que eu vi no Instagram, fechamento. Olha esse pipa aqui, fechamento. Tá maluco? Não é possível. Não, 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 não. Passadão, viu, família. Passadão. É passadão. É nóis, fechada aí, ó. Fala aí, fechamento. Como é, quanto tempo demorou pra fazer esse pipa aqui? Eu fiz em uma madrugada. E o que deu mais trabalho? A rabiola ou o pipa? Acho que é rabiola, né? Com certeza rabiola, mano. Rapaziada, olha essa fita, rapaziada. Não, não, dá uma atenção, família. E agradecendo aí, ó, a Arpepel, mano. A Arpepel forneceu as folhas pra gente, lá do Rio de Janeiro. E só a cor florescente aí, meu. Tá maluco, fechamento. Tá vendido esse pipa aqui? Já tá vendido. Tô quase levando embora. Perdi. Ai, Douglas, fique esperto, hein, mano. Já tô de olho aqui, ó. E esse pipa aqui tá no Instagram, fechamento? A foto tá lá, mano. Bom, rapaziada, quem puder seguir aí, quem não viu o like, será o passado. É isso aí, mano. Será o passado no Instagram. Tá escrito aí, fechamento. Tamo junto. É nóis. Tá maluco, onde que eu coloco? Aqui, né? Então vamos tomar cuidado com esse pipa. Bora fechar um aqui? Ah, eu faço questão. Tá filmando aí? Agora vamos lá, moleque. Vamos finalizar o malvadão ao vivo. E de quem que é esse malvadão aí? Esse daqui, mano, eu vou subir ele domingo. Lá do terminal de carga, gente. Meu Deus. Aí, rapaziada, quem vai xipar essa pipa aí, o vídeo vai sair aí no sábado. Vamos fazer bonito? Vamos fazer bonito, ó. Quem pegar essa pipa aí, vê o vídeo, vê lá no Instagram, me seguir lá no Instagram, chega lá, ó, peguei seu pipa. Eu dou mais um, certo? Tá maluco. E eu não ganhei um fechamento. Calma, calma, eu vou chegar lá. Tá parei! Sai, 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 quem? Fui, atrapalhão! Tá maluco? Olha como é que ele aperta o pipa, rapaziada. Ele amarra o pipa todo, ó. Olha isso. Pra quem não tem o costume, pra que que você amarra tanto a linha no pipa assim, pra ficar pesado? Pra que que você faz isso, cara? Explica aí pra galera. Pesado ele não fica, não. Não fica, né? Pra que que serve? Isso daqui é pra ele não murchar no alto, mano. Olha, rapaziada. Sabe aquelas pipa aqui? Aqueles pipa murcha, aqueles pipa da Xuxa. Você puxa, murcha. O que que acontece, mano? Pesado o pipa sendo de bambu, pra ele levar muita rabiola, mano, quanto mais dormir ele ficar, mais rabiola ele leva, entendeu? Entendeu, rapaziada? Que gosta de soltar pipa aí com bastante rabiola e não sabe o porquê o pipa não fica legal. Tá maluco, rapaziada? Assiste aí a hora de cortar a armação. Tamo junto. Vamos lá, família. Vamos começar aí, ó. Ah, lembrando o quê? O malvadão, hein? Eu tô fazendo esse malvadão, mas eu tive a autorização, mano, pra fazer ele. Por quê, mano? Pensa, você cria arte. Aí o pessoal vai lá e copia, entendeu? Quem criou essa arte no malvadão, pessoalmente? Esse daqui, mano. Vai lá no Instagram. O malvadão, pipa do VG, mano. Fiquei a autorização pra ele, ó. Tô fazendo aí, mano. Rapaziada, que puder seguir aí também o fechamento, eu ainda não o conheço, mas se é amigo do Anderson, é nosso também. Aí vai conhecer. Tamo junto. Vamos lá. Tá passando cola aí nas armações. Você passa cola nas linhas, Anderson? Explica pra gente aí. Só na vareta. Só na vareta. Ali, depois eu passo um blackzinho. Ó, que legal o fechamento. A técnica é boa, hein? Vou tentar fazer assim. Mas, mano, tá fazendo. Mas os meus eu faço de uma cor só, viu? Porque eu sou ruim na colagem. É, mano, é treino, mano. Treino, mano. Qualquer um consegue fazer. Ah, eu não tenho paciência. Eu já pego, eu já rasgo. E, ô, eu colo. A folha cortadinha nunca bricha, pessoal. Toma, luta. E você não usa peso, Anderson. Não, mano. Você vê que é técnica mesmo. É, entendeu? Já acostumado já. Monstro, monstro. Ninguém diz o meu fechamento. Eu vi tão monstrão. Monstro. É, tem gente que usa a folha úmida, né? Pra deixar esticado. Sim, cada um tem uma técnica. Na mão mesmo, mano. Costume, já acostumei. Galera, não sei o que você quer fechar a bainha aí, ó. Tá maluco, hein? Fechamento. Qualidade a pipinha, hein? Rapaziada, que pegar o malvadão domingo, hein? Que hora vai subir esse malvadão aí, Anderson? Amanhã. Oito horas. Já estamos lá na atividade, mandando ele. Tá maluco, hein? Aí sim. Só não vou estar lá, que eu vou estar no campeonato dos ADR, hein? Rapaziada, assiste o vídeo do campeonato dos ADR. Será que vai dar bom? Isso aí, mano. Tamo junto, Anderson. Agradeço aí por ter aberto a porta da sua casa. Não, antes de você ir. Calma aí, não encerrar, não. Já vai encerrar, mano. Calma aí, mano. Ah, meu Deus do céu. Esse padrão aqui, ó. Especial aqui pro Robson. Deixar a réplica. A rabiolinha de seda, certo? Tá maluco, hein? Então, mano. Que é fechamento. Fechamento, tenho muito que te agradecer aí, mano. Obrigado, certo? Tamo junto. Tá aí, rapaziada. A pipa que eu ganhei do meu fechamento. E vamos continuar com o nosso trabalho, né, fechamento? Você aí também, que apoiou a gente desde o começo, que agora tá apoiando a gente no YouTube aí. Chama que a gente vai até aí mostrar sua arte, fechamento. E tamo junto, hein? Domingo tem campeonato. É nóis. Só chora que é a rua. Vamos junto, rapaziada. Segue lá. Arroba sura o passado, mano. E é nóis, mano. Passa a bota aqui aí, ó. Passa a bota aqui, 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 ó. Tchau, tchau.